E muito tenso, tenso é incrível esse casarão antigo aqui na linha de Santa Cruz, no interior de Santa Cruz. Isso aqui dá um vento úmido aqui dentro, muito curioso para ver. Vou mostrar para vocês. Olha bem, aqui tem um porão, porque a casa é muito antiga, de 1862, está lá no topo, olha aqui. E aqui é muito interessante esse buraco aqui, que vai lá para dentro, não dá para ver que é um escuridão barro lá e um certo medo. Mas essa casa de 1800, 1802, olha bem. Não, 1862, isso. Olha bem. Olha bem. Olha bem. Tchau, tchau.